Que tal ajustar esse grave, preparar essas tuítas? Porque esse CD foi feito pra tocar no seu som É o pacotão do paredão Viaja no que eu vou te falar, vá Vem, vem, vem Mama foi pra autoescola, mas adora adrenalina Já falei diversas vezes, toma cuidado menina Mama foi pra autoescola, mas adora adrenalina Já falei diversas vezes, toma cuidado menina Mama é teimosa, não gosta de escutar Já perdi até as contas, que tanto lhe falar Mama é teimosa, é gostosa, é charmosa Já perdi até as contas, que tanto lhe falar Vai, vai, vai Mama devagar, mama devagar, mama devagar Assim vai me machucar Mama é esse jeito, se romance, se carinho Vem, mama, vem, mama devagar Vem, mama, vem, mama devagar E o número de contato é 071-8121-1000 Bahia Shows Ligue e contrate e você vai receber o pagodão na sua cidade Viagem Mama foi pra autoescola, mas adora adrenalina Já falei diversas vezes, toma cuidado menina Mama foi pra autoescola, mas adora adrenalina Já falei diversas vezes, toma cuidado menina Mama é teimosa, não gosta de escutar Já perdi até as contas, que tanto lhe falar Vai, vai, mama devagar Mama devagar, mama devagar Assim vai me machucar Mama devagar, mama devagar Vai, vai, mama é esse jeito, se romance, se carinho Vem, mama, vem, mama, vem, mama devagar Vem, mama, vem, mama pra tocar no paredão Vem, mama, vem, mama, vem, mama devagar Vem, mama, vem, mama, vem, mama devagar Vem, mama devagar Mama devagar, mama devagar Assim vai me machucar Mama devagar, mama devagar Cuidado aí, cuidado aí Devagar Eu fui, ei!